Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês o melhor servidor de Naruto Block C para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock Sim galera, na minha opinião esse daqui é o melhor servidor, então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, então eu posto dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum, beleza? E galera, eu tô aqui no servidor da Reddark galera, sim, esse aqui é o servidor da Reddark, é o servidor do meu ídolo, pra quem não sabe, o dono é o Inemafu Galera, então esse servidor tá bem da hora, vem pular na descrição e eu vou tá mostrando aqui pra você esse servidor galera Esse servidor é bem legal, que já começa tipo aqui com um mod, já começa com um lobby bem diferenciado, tá ligado? Tem tipo, bem-vindo a coroa, mas você não consegue tá falando com ele Aqui você fala aqui com esse shinobi, ele te dá umas informações, que é que nem aqui ó É, olá, o Sharingan você pode comprar lá através de TP na Warp Orochimaru Muitos modos do servidor são liberados a partir que você desbloquear uma game que é o Sharingan com uma classe alta Beleza, você libera o Sharingan comprando o Orochimaru Porém galera, você já vem com o Byakugan liberado, tá ligado? Pra te ajudar no começo, você já vem com o Byakugan, tá ligado? E aqui também tem um cara da Ambu, que ele te ensina algumas coisas Se você vem aqui ó, ele fala aqui ó, PLV serve para aumentar status PLV serve para abrir promoções, ó, ué, PLV, PLV, ah, PLV single PLV serve para abrir promoções, beleza E aqui PLV clear, pra você tirar seu modo, tá ligado? Como assim seu modo? Porque se você vem aqui e dá um barra flá, vai ter todos os seus modos, galera Como você pode tá vendo, eu já vem com o Byakugan, tá ligado? Você ativa aqui o Byakugan E é isso galera, eu já ativei aqui meu Byakugan Como você pode tá vendo, eu tô de Byakugan, tá ligado? E eu tenho aqueles modos ali porque eu sou VIP, galera Então como eu sou VIP, mano, eu indico vocês verem aqui e já dá um barra kit, tá ligado? Você vem o seu barra kit e pega o seu kit, mano Tipo kit playerzinho, que é o kit bem básico mesmo Mas como eu sou VIP, eu já falei Eu posso tá pegando tipo barra kit ultimate Ah, barra kit ultimate eu já peguei e morri, tá ligado? Então barra kit ultimate diário, tá ligado? Peguei o barra kit ultimate diário E pronto, galera, como você pode tá vendo aqui Eu tô aqui com o meu barra kit ultimate diário Então é isso, é umas coisas aqui bem básicas mesmo, tá? Só 13 de dano, eu vou tá pegando isso aqui de 13 de dano E como você pode tá vendo, eu já tô bem bonitinho aqui com a minha roupa Não sei porque eu tô peladão, tá galera? Mas é isso Agora eu vou dar aqui um barra plat clear, como você pode tá vendo E galera, eu vou tá ensinando aqui vocês Já como você está comprando os seus TP, tá ligado? Pra você tá upando, galera, não é o barra plat, tá ligado? É barra PLV, como você pode tá vendo Você upa Isso daqui você consegue comprar, galera, sabe com o quê? Com o TP Pra você ver o seu TP, galera, você vem aqui e dá barra meu TP, galera Barra meu TP você consegue ver, eu só tenho 20 E como você consegue mais TP, galera? Eu vou tá ensinando aqui pra vocês como vocês conseguem mais TP Vocês vêm aqui e barra warps, galera Barra warps e você vem aqui na farm zoom Tá vendo aqui farm fácil? Que você vai tá começando iniciante, tá vendo? Na farm fácil mesmo Eu vou tá pegando aqui um PLA Eu vou tá pegando, vai, o do Hagoromo, galera Nossa, o do Hagoromo aqui é bem massa mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se eu já ativei a time do Hagoromo Pronto E eu vou tá lutando contra o Konohamaru, galera Então tipo assim, vou dar um exemplo Eu venho aqui, luto contra o Konohamaru Ganhei o do Konohamaru E já ganhei tipo 20 de TP, tá ligado? Então, galera, é bem easy mesmo Já ganhei tipo 20 de TP E vamos aqui no barra warps 2 Esse daqui eu acho que eu já não consigo, galera Porque esse daqui já é bem difícil Eu não tenho permissão Você pode tá vendo porque eu ainda não sou ninja forte Então eu já não tenho nem permissão, galera Tipo, nem consigo, tá ligado? Aqui com os abusa eu acho que eu ainda consigo com os abusa também É, com matei os abusa fácil Então agora que eu já tenho TP, galera Eu venho aqui e dou o barra é PLE Aqui, ó, PLV O que eu vou aumentar, galera? Eu quero aumentar a minha vida Vou dar um exemplo aqui, cadê? Pacote de proteção, força, proteção e 5 de vida Então é esse daqui É esse mesmo aqui que eu vou tá pegando Pronto, e já aumentei, galera Como você pode tá vendo Eu tô aumentando aqui cada vez mais E tô ficando mais forte, galera Então é desse jeito que você consegue ir aumentando, tá ligado? Cara, o servidor é bem legal, mano Como você pode tá vendo Tem tipo, muitas warps, galera Como assim tem muitas warps? Porque eu vou dar um exemplo Eu vou aqui dar uma warp E vou pra Konoha, tá ligado? Tipo, tô aqui com Konoha Gakuri, galera Cara, esse servidor é bem legal, mano Eu na hora de destruir Eu tenho vários eventos Eu gosto de biju E etc, galera Mano, eu tô seriamente pensando Em fazer uma série Tipo, em servidor de Naruto, tá ligado? E eu acho que o servidor da rede Dark É o mais recomendado E se vocês quiserem Que eu faça uma série Do servidor da rede Dark, galera Vocês comentam aí Dark, tá ligado? Você que tá assistindo até agora Comenta Dark Pra mim saber Que vocês realmente querem essa série, tá ligado? Mas se vocês quiserem essa série, galera Vocês assistem aí, mano Porque não adianta nada, tipo, vocês comentarem Dark E nunca mais voltar no canal, tá ligado? Então, tipo, isso é bem importante Vai ser bem legal, tá ligado? E é bem da hora Que nem dá pra explorar muito bem Porque nas warps, galera Tem muita coisa da hora Tem farm, tem mina, galera E aí vocês vão falar Mas pra que tem mina? Porque, tipo, você pega esses minérios E você consegue tá vendendo Todos esses minérios, galera Tipo, sim Todos esses minérios você consegue vender, tá ligado? Pra ganhar uma grana Como você pode tá vendo ali do lado Tem grana Então, tipo, você consegue pegar uma grana Só vendendo esses minérios Então, tipo, é bem da hora mesmo É bem massa E, ó, tem várias coisas, galera Eu quero tá mostrando aqui, ó Tem bosses Copa Dark, tá ligado? Tem arena pra você bater lá o seu PVP, mano Como aqui, ó Deixa eu tá mostrando aqui Nossa, já deu uma alangadinha Calma, mas tem umas arenas aí Bem massa, galera Com os modos aqui Bem da hora mesmo, mano Então, tipo, tá bem insano mesmo, tá ligado? Bem da hora Tem muita coisa Mano, eu vou ver se eu consigo bater uma sala 1, vai Vamos ver o que tu vai ter aqui Eu acho que eu vou vir aqui Mas eu acho que não vai ter ninguém, mano É, não tem ninguém Graças a Deus que não tem ninguém, né, galera? Porque senão eu ia tomar um sacode aqui na arena, galera Bom, como eu tô gravando muito de manhã cedo Não tem muita gente É, entrou alguém ali Só porque eu falei, galera Como eu tô gravando de manhã cedo, rapaziada Não tem tantas pessoas, mano Eu tô gravando, tipo, bem incendinho mesmo E não tem muitas pessoas Aqui já tem um doidão lá Deixa eu ver se eu já bato nele aqui Beleza, eu não tá... Ah, não vou matar ele Ele não quer me matar Ou não vou matar ele, né, tadinho? Tadinho Não vou te matar não, meu parceiro Não vou te matar, mano Tá bom O cara não quer, então Não vou matar ele, galera Beleza E depois eu vou ensinar umas coisas aqui Pra vocês, galera Que nem Eu posso fazer um vídeo aqui Como, tipo, você virar o Tinha e pegar a Sharingan, tá ligado? Que eu já sei como fazer isso Então vamos dar aqui outro Barra o Warp, tá ligado? Aqui eu já tô fora de combate, galera E vou tá mostrando aqui pra vocês outras coisas, mano Que nem tem a Katsuki, galera Aqui tem a Katsuki Que você consegue tá virando, tipo, um ninja renegado Deixa eu só encontrar ali o esconderijo da Katsuki Porque se você encontrar o esconderijo da Katsuki, galera Você consegue virar, tipo, um ninja renegado Isso aí já é uma coisa legal, tá ligado? Porque se eu estiver fazendo uma série Vocês podem tá comentando se eu seja Se vocês querem que eu seja um ninja renegado Ou se vocês querem que eu tentei ser Hokage Um ninja bonzinho, etc Que nem aqui já me ensina, ó Ó, bem-vindo a Akatsuki Tipo, a maior organização criminosa Tipo, você vem aqui e fala com ele É pra você se tornar um ninja renegado Eu não consigo tá falando com ele, galera Por que eu não consigo tá falando com ele? Porque eu ainda não sou nem genin, tá ligado, rapaziada? Então se eu me tornar um genin, eu consigo tá, tipo, vindo aqui e falar com ele Ali tem a Kornan, galera A Kornan tá aqui na minha frente Não, não, é zoeira, galera Não vou chamar a Kornan de Kornan, né, galera Tadinho da Kornan, mano Ela não tem nem macho e eu tô chamando ela de Kornan aqui, tá ligado? Nossa, tá tipo, da maior resenha Mas eu não vou ficar chamando a Kornan de Kornan, não Todo mundo sabe o que ela é Mas não precisa de eu ficar falando Mas, cara, tipo, eu tô muito ansioso pra tá fazendo mesmo Uma série aqui no servidor da Reddark Tipo, é bem da hora mesmo, tá ligado? Acho que vai ser bem legal pro canal Acho que vai ser legal pra vocês assistirem Mas, mano, tá muito top a Reddark, galera Tipo, tá muito top mesmo a Reddark Vamos dar aqui um barra Warp mais uma vez, galera Vamos dar aqui mais um barra Warp E voltar pra Kornogakura Ah, tem outras vilas, tá ligado? Ó, calma aí Eu não consegui voltar Mas tem outras vilas Que nem aqui Eu tô em outra vila que eu não faço a mínima ideia Mas acho que, tipo, é a vila da chuva ou da pedra Eu não faço ideia de qual vila seja essa Se você souber qual vila é, comenta aí, tá ligado? Também tem a vila da areia, tipo Da vila da areia Da vila da areia Manipulando o marionete Não é zoeira, galera Mas, tipo, aqui tem a vila da areia, tá ligado? A vila da areia é bem massa mesmo, mano Bem top E você consegue estar, tipo, sendo um ninja da vila da areia Ou da vila da folha Você escolhe, cara O servidor da Dark é muito legal, cara É um servidor que, tipo, você consegue passar o seu tempo jogando Pra caramba aqui, cara Tipo, você consegue jogar muito aqui no servidor da Reddark, cara Por isso que eu gosto muito do servidor da Reddark Como vocês podem estar vendo ali Tem algumas coisas pra falar Mas eu não vou estar explorando isso daí agora, galera Porque, como eu falei, eu ainda não sou nenhum genin Não adianta eu ficar explorando aqui, tá ligado? Agora vamos voltar lá pra Warp, galera Vamos dar aqui o Warp Vamos voltar pra Konoha E pronto, galera Tipo, basicamente Essa foi a... Ó, o Sasuke pelado! Ó, o Sasuke pelado! Caraca Porque tem um Sasuke pelado aqui, velho Meu Deus do céu Mas, enfim, galera Nossa, tem um Sasuke peladão aqui Esse é o servidor da Reddark, galera Esse é o servidor da Reddark Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Mas espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Se vocês gostaram, clica no botão de gostei Se não for, se inscreve-se no canal Ative o sininho Se eu posto dois vídeos por dia Uma hora da tarde E seis horas da noite Às vezes eu posso dar uma atrasada, tá ligado? Mas, se der o de menos Vai ter vídeo aqui no canal Se vocês quiserem que eu faça uma série aqui no servidor da Reddark Comenta muito Dark, tá ligado? Que tá bem da hora, tá bem massa Mas, enfim, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis